Música Fala rapaziada, beleza? Ouvir aqui e serão vindos a mais um vídeo E bom pessoal, hoje tamo aqui pra fazer 15 coisas que mano, quase ninguém sabe sobre as espadas do Minecraft, né? Bom, eu fiz um vídeo de coisas que mudaram ao longo do tempo no Minecraft E meu, vocês curtiram pra caramba, então mano, eu vou transformar isso em meio que uma série, entendeu galera? Vou fazer tipo, sei lá, uma vez por semana um episódio dela Então mano, eu espero que vocês curtam e deixem nos comentários o que vocês querem saber de curiosidades do Minecraft Ah Wolf, eu quero saber do Notch, ah Wolf, eu quero saber do Herobrine, ah Wolf, eu quero saber da Maçã Dourada Porque daí eu vou lá mano, o comentário que tiver mais like galera, eu vou lá mano E eu vou pesquisar muito sobre a coisa, beleza? Então mano, deixem nos comentários também, deixa muito like no vídeo, beleza? Porque meu, demora galera, mano, imagina velho, eu tenho que pesquisar sobre Eu tenho que mano, fazer um monte de coisa, ver se é verdade, sabe? Mano, tem muita coisa, mano, complicada que tem que fazer, belezinha? Então mano, eu espero que vocês apoiem o vídeo aí e é nóis, belezinha? Bom, já saiu um vídeo no canal das top 5 melhores indos aqui do canal Então mano, se você perdeu, vai no canal e confere, beleza mano? Ficou muito legal o vídeo, eu achei que ficou muito bacana Então mano, corre aí no canal e confere e é nóis, beleza galerinha? Então mano, fiquem aí com o vídeo e tamo junto! Bom galera, alguns mops, eles podem nascer com espadas, sim Bom, ó, tem uma leve chance de um zumbi e um zumbi pigma nascer com espadas Vamos ver Olha lá, o zumbi pigma nasceu com espadas Acho que todo zumbi pigma nasce com espadas Ah, mais uma curiosidade que nem eu sabia da pesquisa Todo zumbi pigma nasce com espadas Será que até que o pequenininho nasce com espadas? Vamos ver Não, é todo mesmo, mano Não, esse daqui não nasceu Não, nasceu sim Mano, então todo zumbi pigma, ele nasce com uma espada de ouro E os zumbis normais, eles podem nascer com espadas de ferro, né? Vamos ver se a gente consegue algum aqui Ó, ó A probabilidade do zumbi é bem baixa E o som tá muito alto aqui, mano Caraca Ó, o zumbi é bem raro ele nascer, ó Ó, já colocou vários e nenhum nasceu Vamos colocar até nascer um aqui, velho Ó, até nascer um aqui Nossa, não vai nascer nenhum com espada, não Nossa, então o zumbi, mano Pra ele nascer com uma espada, mano Ele é muito raro, né, mano? Ó o dono de zumbi que eu tô spawnando E nenhum vem com espada, mano Olha isso Olha isso Caraca Caraca Ó lá, nenhum vem Meu Deus Mas, mano, eles podem vir sim com espadas, beleza? É bem raro Ó, ó, ó Veio com pá, mano Ah, mano Veio com pá, mano Não foi com espada, mano Não foi com espada Vamos lá, vamos ver Eu quero até vir espada Até vir Pá de novo, mano Tá me tirando, né, mano? Tá me tirando, né, mano? Eu quero pá Eu quero pá não Eu quero espada Espada Ah, aqui, ó Esse daqui veio com espada Ó, mano Então a probabilidade é muito Olha o tanto de zumbi queimando, tá ligado? Mas, mano, ele pode nascer com uma espada E quando você mata o zumbi com a espada Cadê a espada? Aqui, ó Quando você mata o zumbi com a espada, ó Ela pode dropar ou não Nesse caso, ela não dropou Bom, se ele tivesse dropado, galera Ela ia vir com a vida útil dela Bem gasta, entendeu? Aí você poderia reparar ela e tudo mais As espadas de ferro, galera Elas podem ser encontradas Nas strongholds e nas vilas, né, mano? Bom, a probabilidade dela spawnar Mano, eu até anotei o numerozinho aqui É 2.12% de chance Dela spawnar na stronghold e nas vilas Então, mano, é muito raro spawnar, mano Mas, mano, vira e mexe, mano Você sempre encontra aí nas vilas, mano Espada de ferro e tudo mais, né, mano? Então, mano, é bem raro, bem raro Bem raro mesmo você encontrar Então, se você já encontrou uma espada de ferro Numa vila ou na stronghold, mano Deixem nos comentários também E deixem seu like Pra mim saber se você já encontrou Ou não, belezinha? Então, mano, quero ver quem que já encontrou Uma espada de ferro aí As espadas de ouro, galera Elas podem ser encontradas Nas fortalezas do Nether, né? Sim Aquelas fortalezas gigantes Que tem, mano Blaze e um monte de coisa, né? Bom, ela tem 19.2% de chance de spawnar Então já é bem mais alto Do que a espada de ferro, né, velho? Então, mano Você pode encontrar as espadas de ouro lá no Nether, né, mano? Pelo que eu tô vendo, mano As espadas de ouro, elas gostam do Nether, né, mano? Elas spawnam com os Obipig, mano Dá pra você encontrar lá nas fortalezas do Nether Então, mano, dá pra você encontrar bastante coisa de ouro lá no Nether, né? As espadas de ferro encantada Não é aquela espada de ferro que você encontra na... Na stronghold e nas vilas, não, galera É a espada de ferro encantada Ela pode vir com qualquer encantamento que o jogo te der, entendeu? Bom, ela tem 19.4% de chance de spawnar lá, mano Então, ela tem 13.4% de chance de spawnar lá, mano Então não é tão complicado se for ver, né, ó E você não morre não, filhão? Ô, filhinho Você não morre não? Ah, você não gosta de morrer não, né? Então, velho Pra você ir lá na cidade do Endes Você pode encontrar uma espada de ferro muito boa, mano Imagina uma espada de ferro com sharpens Ou uma espada de ferro com, sei lá, smite Sei lá, tem vários encantamentos bons Eu não sei qual é o seu encantamento preferido nas espadas O meu, no meu caso, ó Eu gosto de espada com sharpens É... Knockback E com fine aspect Mas pra PVP Não pra, tipo, survival, entendeu? Então, deixe aí nos comentários Ah, Wolf, eu gosto de espada de ferro no survival desse tal Ah, eu gosto de espada de ferro pra PVP Dessa forma, entendeu? Deixe aí nos comentários que eu quero saber qual a sua espada preferida As espadas de diamante encantada, galera Elas tem 13.4% de chance De você encontrar naquelas cidades do Endes também, velho Então, mano, é igualzinho a espada de ferro, mano Então, mano, é meio que não fácil, mas, mano Dá pra você encontrar numa boa aí Se você for na cidade do Endes Umas espadas de dima Umas espadas de ferro, né, velho E, mano, elas são encantadas, né, mano Então, velho, você vai economizar XP Você vai economizar um monte de coisa aí no seu survival, né, mano Então, é bem bacana, mano Não é tão complicado assim se você for pensar por esse lado, entendeu? Então, mano, eu acho que é um número legal, mano Um número bacana E comenta aí também aí embaixo, galera Qual espada de dima que você mais curte fazer, mano Deixem nos comentários, que eu quero saber a opinião de vocês Bom, muita gente acha, galera Que as espadas de ouro, elas são melhores que as espadas de madeira, né Por, pelo fato da madeira Mano, olha isso O tanto de madeira que você consegue encontrar, ó Só que dá duas espadas Três espadas Mano, dá muita, muita, muita espada Tá ligado? Muita espada mesmo Mas, bom A espada de madeira Ela é a melhor que a espada de ouro, mano Ó, estão vendo que a espada de madeira Ela dá o mesmo dano, né Ela dá o mesmo dano Porém, mano A espada de madeira Ela tem mais vida útil que a de ouro, mano Sim Ela tem mais vida útil que a de ouro, mano Se você for começar a bater com a espada Ó, vamos bater aqui em alguns Na verdade, deixa eu pegar um monte de spawn aqui Vamos pegar um spawn de... Sei lá De pig mesmo De porco Ó, game mode zero Vamos spawnar aqui, ó Ó, vamos spawnar um monte de porquinho aqui, ó Vou começar a bater com a espada de ouro, ó Ó, ó como ela vai rápido Ó como ela desgasta rápido Ó, ó como ela desgasta rápido Ó lá Ó como ela desgasta muito rápido Olha isso Ó lá, ó lá, ó lá Ó lá O tanto que ela desgastou rápido, mano E a espada de madeira, não, ó Ó, vou bater, ó Vou bater, ó Bati aqui um pouquinho Ó, vou spawnar mais alguns porcos, ó Ó Ó, a de madeira dura mais, entendeu? Então, mano Pra você que acha que a espada de ouro é melhor Não, muito pelo contrário Você só vai tá gastando os seus ouros, mano Fazendo isso, entendeu? Então, mano Sei lá Faz maçã dourada Faz outras coisas aí, beleza? Bom Falando em vida útil das espadas de ouro e de madeira A espada de madeira A vida útil dela é de 120 corações Então, mano Ela vai tirar 120 corações Até ela quebrar, entendeu? E a espada de ouro, galera Ela vai tirar, mano 66 corações Então, mano É quase o dobro, mano Pra você ter uma noção É quase o dobro Pra vocês verem o quão Quão melhor é fazer uma espadinha de madeira E muito mais fácil, né, velho? Porque o ouro, mano Você pode gastar pra fazer Muitas outras coisas Fazer, sei lá Maçã dourada Mano Fazer muita coisa Fazer muita coisa Bom, na versão de computador, né, galera A espada, ela tem um cooldown Você tá vendo que ela tem um cooldown, ó Se eu bater aqui Ela vai ter que demorar um pouquinho Pra você poder bater de novo Já na versão de Minecraft PE Não tem esse cooldown, velho Coisa que é muito legal, né, mano? E, bom A última curiosidade, galera É que a espada de ferro Ela não foi feita pro Minecraft Bom O Notch tinha outro jogo, mano E nesse outro jogo Já tinha a espada de ferro Tá ligado? E, bom Ele só pegou a espada de ferro E trouxe pro Minecraft Quando ele foi criar, entendeu? Então, mano Não é por causa do Minecraft Não é por causa do Minecraft É por causa do outro jogo dele Então, mano Isso é uma coisa que eu não sabia nunca É por causa do Minecraft Então, mano É por causa do Minecraft O que é que eu não sabia?